A terceira promotoria de justiça de Poços de Caldas instaurou um inquérito para apurar se o executivo municipal teria realizado uma manobra financeira para captar recursos do DME através do repasse de dividendos na ordem de mais de R$ 77 milhões entre 2005 e 2006. O denunciante é o vereador Marcos Tadeu Sala Sansão, que relata irregularidades na transferência para a prefeitura de R$ 19 milhões. O DME estava em um processo em que ele poderia pagar alguma multa para a Receita Federal. Então ele estava em fase administrativa e posteriormente foi trocado o escritório de advocacia que estava mexendo com isso e parece que o escritório ganhou a ação. Então não precisou pagar essa multa de supostamente R$ 300 milhões. Como não foi preciso, o DME já havia provisionado R$ 77 milhões para pagamento de multa. E esse dinheiro voltou, reintegrou o patrimônio da empresa. Mas o DME agora, ele pegou, baseado na Lei 100, ele reverteu a parte de lucro desses R$ 77 milhões e ele reverteu a prefeitura. Ainda em nota, o Ministério Público informa que o inquérito civil terá por objeto a investigação das circunstâncias deste fato, tendo em vista que o emprego irregular de renda pública pode caracterizar ato de improbidade administrativa e infração penal. De acordo com a Procuradoria do município, o valor citado no inquérito refere-se a um caixa do DME provisionado para o pagamento de uma multa. E o procurador do município, Dalmo Rumier, diz que a prefeitura tem todas as provas necessárias para justificar a legalidade do repasse de valores. Na época, essas multas somavam o valor de aproximadamente R$ 300 milhões. Com a atuação dessa administração, nós conseguimos reduzir essas multas para algo em torno de R$ 4 milhões. Com essa redução que nós obtivemos, o normal é que esses recursos voltassem ao patrimônio do DME, impactando, por consequência, na divisão de lucros e no repasse de dividendos que é feito para a prefeitura. Dalmo disse ainda que a denúncia foi precipitada, sendo preciso checar os fatos antes de procurar a justiça. O fato e a versão do fato, eles não podem ser maiores de forma alguma do que uma eventual sentença judicial.